Música 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 vai sair de junho, vai sair de Flávia Varela vai lhe gratis de menino aí valeu garoto, vai lhe curtinho vai lhe dar sozinho de farafa valeu galera, valeu que é bom vai ser de gente de avini, e aí o Michael cara aqui cara maior, noção estamos aqui, estamos aqui bicho, foca que me espera Música Olha o que ele quer de veste aqui na linha Olha o seu aviso! Aqui vai ter praxe de novo aí! A primeira palma vai esforçar a cinal! 3 de dezembro já está confirmado Se já está em todo o Brasil Padre, Padre, Renan Bechita Jimmy Light Em toda a era, meu irmão Está evoluindo hoje também Fabio Souza, na agência confirmado É porque eu sonhei Dia 3 de dezembro 4 dezembro 5 dezembro 5 dezembro 2,1 2,1 2,1 3,2 3,2 4,1 2,1 2,1 4,1 4,1 5,1 Vamos! Daqui a pouquinho tem novidades, senhoras! Música Música